Olá, meu nome é Ana Paula Lino e hoje nós vamos falar das maravilhosas avencas. Quem não gosta e não tem uma avenca porque realmente é uma planta muito bonita, mas tem hora que ela faz muita raiva na gente, não é? Mas hoje você vai ficar fera aí nas nossas avencas. Então, de olho nas dicas, ok? Aproveita que está aqui no início do vídeo, já se inscreve no canal e ative o sininho. Assim que eu colocar vídeo novo, você vem correndo assistir. Gente, os vídeos, eu estou muito animada, está muito bom. Estão todos muito bons. Olha, avenca. Você sabia que avenca é uma samambaia? É isso mesmo, é uma samambaia. Sabe aquelas samambaias choronas, aquelas samambaias curtas, como a pluma que eu amo, que eu fiz um vídeo aqui no YouTube das samambais, mostrei várias samambais que eu gosto muito, o chifre de viado, então as avencas são uma samambaia. São samambaias e a gente vai aprender a cuidar como tal. Então, eu vou falar tudo. O que vaso que ela gosta, como que é a rega, qual nutriente de adubação que ela precisa, o substrato tudinho, como que é a poda. As avencas são duas famílias de plantas que não dão flor. São as samambais, que as avencas estão aí, né, dentro delas. Então, não dá flor, não tem como a gente fazer muda através de sementes. E também a família das coníferas, das tuias, não dão flor. O resto das outras plantas todas florescem. Às vezes não floresce na nossa região, às vezes a gente não está conseguindo fazer aquela planta florir, ou a flor é tão pequena que a gente não percebe. Até a família das gramíneas, as gramas, florescem. Mas, resumindo, a avenca não floresce. Como então, Ana, que eu vou fazer muda de avenca? Divisão de torceiras. A gente vai porque a outra forma é por esporos, que são pontinhos pretos que ficam atrás das folhas mais velhas. Mas, provavelmente, aqui, essa avenca tem aqui esporos, esses pontinhos, que é uma outra forma de fazer, mas é muito difícil. Por isso que vocês já viram que as avencas, a gente vê, assim, no jardim, porque os esporos vão e vai pegando mudinha nos outros vasos, ela se espalha. Por isso, os esporos saem quando estão maduros e vai. Então, a gente pode fazer através dos esporos, que é mais difícil, e divisão de torceira. Nada de ficar dividindo torceira de avenca novinha. A gente vai dividir torceira de avenca adulta. Essa, por exemplo, vocês veem que tem aqui certinho duas mudas. E a gente facilmente pode tirar com ela molhada. Olha que rega legal. Toda vez que a gente for mexer na planta, com as raízes, a planta tem que estar molhada, para que não danifique as raízes. Então, a gente tira como se estivesse tirando um bolo da forma e faz uma divisão aqui de torceira, sem prejuízo para nenhuma das duas plantas. Assim, você vai ter a avenca e a outra pessoa que você quer presentear, ou você faz dois vasos de avenca, se você quiser. Mas vamos começar do início. Luz. Ambiente. Vamos falar do ambiente. Qual o ambiente? O mais importante que eu acho é você acertar no ambiente. Acertou no ambiente metade do caminho andado. Ela gosta de muita luz. Pensa em muita luz. Como que eu sei se a luz está legal? Olha, essa avenca aqui, ela está um pouco amarelada. A luz está muita. Você pode diminuir. Ah, a minha avenca está muito, muito, muito verde, sem brilho, meia baixinha. A luz está pouca. Você aumenta. É muita luz, sem sol direto. Se bater sol na sua avenca, ela pode ficar amarela, amarela, e se for muito sol, queimar e morrer. A avenca, a maioria das são mombaias, elas não toleram sol direto. Nós não falamos que ia falar do ambiente. Por quê? Porque a avenca, como ela é muito fininha, ela não tolera corrente de vento, mas não tolera abafamento. Então, você põe ali, perto da janela, na sua sala, e fica fechada a janela, fica aquela abafamento, ela não gosta. Então, tem que abrir a janela, as portas, para que corra um ar saudável para a sua avenca. Esse é o ambiente, junto com, não colocar ela em lugar que você vai transitar, ela quebra muito fácil. Daí quebra essa pontinha onde vem as avencas, e ali ela não vai ter o crescimento ideal. Não colocar no lugar que você passa, e nem próximo à parede, porque aqui vai esbarrando, e ela vai morrendo a brotação nova. Isso traz muito prejuízo para a planta, a planta fica aberta ali, para o fungo entrar. Então, um lugar onde ela não encoste em lugar nenhum. Isso é uma das exigências das avencas, tá? Outra coisa, qual o vaso ideal para a avenca? Gente, pensa numa planta que gosta de água, são mambaias todas. A avenca ama água, odeia encharcamento. Mantenha, coloque o dedo, não é só por cima. Que por cima seca rápido, sempre vai estar, quase sempre está seco. Você afunda o dedo um centímetro, e sente se você precisa da rega ou não. Não tem como generalizar para o Brasil todo, ah, três vezes por semana, uma vez por semana, não tem por quê. Tem lugar no país que é muito quente, tem lugar que é frio. E outra coisa, às vezes você rega sua avenca três vezes por semana, e sua vizinha não precisa, porque às vezes a sua casa venta muito e lá não. O vento seca muito as plantas. Rega de planta é de manhã. Rega à noite propicia muito a vinda de doenças, principalmente fungos, bactérias. Só se tiver no verãozão, você vê que a planta não vai ficar muito encharcada, que você rega aí quatro, cinco horas da tarde. Mais tarde do que isso não, tá? E nós vamos, que tanto de água? A gente rega bastante, para você ter certeza que a sua avenca vai manter levemente úmida. Não é encharcada, porque apodrece a raiz, tá? Pode colocar pratinho? Você pode colocar pratinho, porque eu coloco, porque senão fica muito difícil a rega. Mas coloca areia, para a gente não ter problema com a questão da dengue. Agora, qual é o vaso? Amo o vaso de plástico para a avenca, porque ele conserva mais a umidade. As cuias, vaso de fibra, desde que tenha furo para a água sair e não ficar aqui acumulado água, tá? Senão a planta, a gente fala que afoga, fica no meio só de substrato e água, não tem ar. Aí plantas não são feixes, elas precisam do ar aqui dentro para as raízes respirarem. O vaso, então, de plástico, posso plantar no vaso de barro? Pode, mas você lembra que o vaso de barro está contra você, porque essa planta gosta muito de água. E o barro sempre está puxando a água. Agora, se você quiser, você estipulou que todos os seus vasos são de barro, você impermeabiliza ele por dentro, casa de tinta, você pergunta lá o que é o impermeabilizante para vasos, por dentro e faz uma impermeabilização. Quando você impermeabiliza o vaso, ele comporta como de plástico, não vai ficar puxando a água. Qual o substrato? Olha, eu até fiz um substrato aqui para mostrar para vocês, que as samambais, a avenca, são exigentes, são bons substratos. O que que tem nesse substrato? Tem substrato, tem um substrato comercial, uma parte, uma parte de humus de minhoca, pode ser outro composto orgânico, como o esterco de gado custido, um composto orgânico comercial que você compra, outra matéria orgânica, né, que pode ser o composto orgânico comprado, humus de minhoca, esterco de gado, qualquer um desses. Mais uma parte de vermiculita, por quê? Porque a vermiculita, ela, no excesso de água, ela puxa a água e depois ela vai fornecendo aos poucos para as raízes. Excelente a vermiculita para a planta que gosta de muita água. Não é perlita, tá? Perlita é para a planta que não gosta de água. A avenca gosta muito de água. Então, para a planta que gosta de muita água, vermiculita, que é esse douradinho. E vocês vão acrescentar uma parte de pó de coco. Por quê? Ela gosta muito desse material fibroso, porque elas ficam nas florestas, embaixo das árvores, assim, e tem muito esse material. Folha seca também, ela gosta muito. Então, eu coloquei quatro indicações para a avenca. Se você não tem um desses materiais, você pode substituir, desde que faça ali o mesmo papel. Então, por exemplo, no lugar de substrato comercial, você pode pôr terra vegetal. Mas a terra vegetal compacta muito, tá? Eu prefiro o substrato comercial, que é mais poroso, já tem algum nutriente nele. Então, a gente viu aí sobre a luz, sobre a rega, vaso e substrato. Agora, a gente vai falar da adubação. A adubação, nós vamos colocar um adubo que seja próprio para folhagem. Esse aqui é maravilhoso, porque ele é completo. Tem todos os 14 nutrientes, como dessa foto, que as plantas precisam. Lembrando que adubo, nossa, todos os anos poderoso adubo, de 15, 15 dias, o ano todo, minhas plantas estão lindas, brotando, enchendo. Nossa, vou pôr mais um pouquinho. Tá errado? Vai dar errado. A adubo queima as plantas, ainda mais esses, que são poucos dele que tem no mercado, que são muito concentrados. Aqui vem a tampinha, aqui no verso, você vai pegar só uma pazinha, colocar, diluir e fazer a irrigação. Não gosto para samambaias e avencas de borrifar, fazer foliar. Por quê? Porque elas têm as folhas muito finas, então pode acontecer de queimar. Então, todo adubo para avencas, você vai sempre regar no substrato. Dessa maneira, assim, ó. Primeiro, faz a rega, né, com água pura, porque essa água vai ser um veículo para o adubo que vem, para depois fazer, você vai até gastar menos adubo quando você faz isso. Vem com adubação. Então, adubação com adubo próprio para folhagem, de 15 em 15 dias, tá? Você vai ver um resultado que você vai ter na adubação. E se você quiser saber mais sobre adubação, você pode ir lá no meu Instagram, nos stories, que eu faço todos os sábados das minhas plantas em geral e dia de quinta eu faço das orquídeas. Aproveita e já deixa o seu like, que ajuda muito o canal aqui continuar crescendo, tá? E compartilha esse vídeo para as pessoas que você sabe que tem problemas aí com as avencas. Vai ajudar muita pessoa e o canal aqui também, você vai dar aquela força, é muito importante para mim. Eu quero dar uma dica muito preciosa que eu não sei se você sabe. As avencas, elas, assim como as samambaias, tem esse talinho aqui, você está vendo que é preto? Ele é duro. Então, ela é muito exigente a cálcio. Não pode faltar cálcio. A maioria das plantas que exigem cálcio são plantas de sol, mas a avenca não é de sol e exige muito cálcio. Mas, no adubo você tem o cálcio, está escrito no rótulo que tem o cálcio. E se você tem outro adubo aí e quer acabar com ele primeiro, verifique se ele tem cálcio, tá? Se ele não tiver, você pode ir usando aquela casquinha de ovo em pó, tem que bater bastante. Mas, todo adubo orgânico é bastante lento, viu? Adubos orgânicos são mais lentos do que os minerais. Você está gostando do vídeo de avenca? Você tem alguma sugestão sobre vídeos? Deixe aqui nos comentários abaixo qual o vídeo que você sugere que eu faça. Deixe também a sua dúvida. Agora, se tiver mais dias que você assistiu esse vídeo, coloque sua dúvida lá no meu direct, no meu Instagram, porque lá eu converso com vocês todos os dias. Vocês já viram, quando a nossa avenca seca toda, a gente fica morrendo de raiva. Quando acontecer isso, o que você vai fazer? Você vai podar ela toda, poda as folhas que estão secas, tiver tudo, tudo. E se você dá pra ela tudo que ela gosta, que é o que eu falei, colocar num ambiente legal, planta tá feia, gente? Muda ela de local. Primeira coisa, a gente pensa em adubação. Não, não, planta tá feia, é muito de local. Vê se tá em pouca luz ou muita luz. Por exemplo, você vem com uma avenca e coloca no meio da sala, longe de uma janela, ela não vai gostar. Vem ficar perto de uma janela que ela é muito exigente à luz. Principalmente aí a luz de manhãzinha, de tardezinha. Então, poda ela toda e provavelmente ela vai brotar. E outra coisa, então ela não pode faltar muita luz e não pode faltar água. Se você deixar falta água, ela começa a secar toda e depois não volta. Não deixa falta água e nem encharcamento, porque a avenca não tolera. Se você tem o meu livro, eu falo de avenca na página, você pode estar consultando, porque eu falo de avencas na página Plantas Verdes. Aqui ó, 92, tá? Aqui tem mais coisas sobre as avencas. Gratidão por ter assistido esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!